Uma menina de 11 anos era estuprada pelo próprio pai na cidade de Capinópolis. O estuprador, o criminoso de 55 anos, foi preso. Ao vivo no Cidade Alerta Minas, o Rafael Ribeiro conversa agora com a mãe dessa vítima. A mulher que flagrou o crime e denunciou o marido pelo estupro contra a filha. Rafael, queria te desejar uma boa noite nesse momento, mas diante das circunstâncias é impossível, meu amigo. Porque eu imagino o quão difícil é para essa família nesse momento encontrar forças para falar sobre isso. Pois é, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Muito difícil para essa mãe, ainda mais com uma filha tão nova e com relatos que ela só ficou sabendo agora. Uma situação que pode estar acontecendo, ou poderia estar acontecendo há cerca de dois anos. Ela conversou com a nossa reportagem, está aqui, nós não vamos identificá-la para preservar a identidade da menor de idade. Dela também, que está nesse exato momento realizando um trabalho de mudança, está mudando aqui da cidade de Capinópolis. Mas que vai trazer algumas informações importantes a respeito deste caso. Primeiramente, boa noite para você. É muito difícil falar sobre essa situação. Mas eu queria que, de antemão, você me dissesse como que você ficou sabendo que o seu companheiro, com o qual você estava há 10 anos, estava abusando da sua filha. Ou seja, da própria filha. Então, eu nunca desconfiei de nada. Eu nunca percebi nada. À noite, como sempre de costume, eu costumo tomar calmante para dormir, até porque eu passei por uma cirurgia recentemente. E precisava desse remédio para poder estar me ajudando, eu não estava conseguindo dormir. E eu estava fazendo uso desse medicamento. Então, eu peguei e resolvi não tomar esse medicamento, que é um calmante, né? Para mim poder ver se... Porque eu estava sentindo muita dor de cabeça com esse calmante. E eu peguei e falei assim, ah, não, eu não vou tomar esse calmante. Fiquei nessa noite e eu fiquei sem tomar. Só que eu não relatei para ele, para o pai da minha filha, sabe? Não relatei para ele que eu iria ficar, porque ele sabia que eu tomava esse calmante quase todas as noites para dormir. Nesse dia você não tomou? Isso, nesse dia eu não tomei, mas eu não relatei para ele. Ele não sabia que eu não estava dopada, entende? E sem desconfiar, você não desconfiava de nada, só não tomou? Isso, não, eu só não tomei. E aí eu peguei e deixei a minha filha com ele, né, na sala. A gente tinha acabado de jantar e fui para o quarto. Como sempre de costume, fui para o quarto, deitei, falei, ah, quer saber, eu vou levantar e vou tomar esse calmante. Porque eu não estava conseguindo dormir. Quando eu levantei, que eu fui para a sala, eu já não vi mais a minha filha e não vi o pai dela também. Porque eu tinha deixado cada um no sofá, eles estavam vendo televisão, eles sempre assistiam televisão junto. E quando eu saí na sala, a luz da sala estava ligada, só que ele, tudo calado, ele não estava na sala. E eu peguei e saí para a área da frente. Quando eu saí para a área da frente, eu peguei e vi, ele estava na cadeira, sentado, com o zíper aberto e com os órgãos para fora. E ele estava penetrando na minha filha. Minha filha estava com as calças abaixadas. E quando eu vi... Você ficou desesperada. Eu fiquei desesperada por dentro. Minha vontade era de pular nele. Você manteve a calma? Eu manteve a calma porque eu pensei na hora, se eu não manter a calma, ele pode pegar o carro e pode fugir. E ele veio me abraçando e tremendo e me abraçando, falando que isso só tinha acontecido naquela hora. E que nunca tinha acontecido. E que só estava acontecendo naquele momento, que era para mim poder ficar calma, que não era para mim poder sair, para mim falar com ninguém. Que não era para mim procurar a polícia, que não era para mim procurar a minha família. E eu peguei e na minha mente só veio para mim ir na polícia. E como que foi que você conseguiu acionar a polícia, por exemplo, para contar tudo o que aconteceu? Como que você conseguiu manter o seu marido em casa, aguardando a chegada da polícia e conversando com a sua filha? Você disse que saiu de casa e nesse momento ele tentou coagir ela ainda, para não contar nada para você. Isso, na hora que ele veio me abraçando, que ele viu que eu flagrei ele, ele veio me abraçando, falando que me amava, que não era para me contar para ninguém. E ele estava tentando puxar eu e ela para dentro de casa. E eu fiquei com medo de ele querer fazer alguma coisa com a gente. E eu peguei a chave do carro, peguei a chave do carro e saí, coloquei minha filha dentro do carro e saí com a minha filha e deixei ele. Porque se eu deixasse a chave do carro com ele, ele ia pegar e fugir. Então na minha mente foi só que eu tinha que pegar a chave do carro, entrar no carro, colocar a minha filha. E eu falei para ele, falei, não, fica calmo, fica calmo porque eu não vou na polícia, eu só vou aqui na pracinha para me poder conversar com a minha filha. Porque eu quero saber desde quando que isso está acontecendo com a minha filha dentro da minha casa. E ele não imaginou, eu acho que na mente dele ele não imaginava que eu poderia ir diretamente para a polícia. Tanto é porque ele ficou aqui. Quando a gente chegou com a polícia, porque eu fui até a delegacia, que eu acionei os policiais, né? Aí eu contei tudo o que estava acontecendo, o que eu tinha visto. Eles vieram comigo. E a gente pegou ele, ele já estava virando a esquina da rua, tentando pular os muros, tentando subir em uma árvore também para fugir. Mas a polícia conseguiu pegar ele, graças a Deus. A sua filha conversou com você depois de tudo isso. Ela contou se foi só essa vez ou se aconteceram mais vezes, porque dois anos vocês morando aqui. Os abusos, então, eles teriam começado quando ela tinha nove anos de idade. E quais foram os relatos, quais foram os relatos dessa criança? O que ela contou para você? Os atos, a conjunção carnal, isso teria acontecido mais de uma vez? Isso, quando eu flagrei, que eu vi com meus olhos, eu acho que ela se sentiu mais confortável de falar. Mesmo eu sendo uma mãe muito amiga e sempre falando para ela que ela podia contar comigo, que ela podia contar tudo o que estava acontecendo, mas mesmo assim ela não se sentiu confortável, ela não quis me contar. E quando eu peguei, que eu saí para fora, que eu estava com ela no carro, eu falei, quanto tempo que isso está acontecendo com você? Ela falou, mãe, isso está acontecendo comigo desde quando a gente mudou para essa casa. E só nessa casa eu tenho um contrato de mais de dois anos que eu moro nela. Ele passava a mão nela, ele fazia, vamos ser um pouco mais claros, ele se deitava com ela como homem e mulher sem parecer que fosse filha, vamos dizer assim? Sem parecer que fosse filha, sem parecer, ele não usava nenhum tipo de preservativo com ela. Quando eu ia dormir, mesmo colocando o colchão dela do meu lado, ele esperava eu dormir e deitava com a minha filha no colchão, abusava da minha filha do meu lado, eu dormindo. E essas relações sexuais, ele segurava ela, apertava a mão dela, você disse, né? Falava para ela não contar, ameaçava. Isso, ele segurava, ele ameaçava ela, ele chegou a ameaçar, falou para ela assim, que se contasse para alguém da família ou se contasse para mim, ia ser pior para mim, porque ele ia enfiar uma faca no meu pescoço e ia me matar. Então, ela se sentiu corragida, ela se sentiu oprimida por ele, né? E ela não teve coragem de contar, ela não teve coragem de contar. Os relatos são absurdos, né? Você, inclusive, tem medo, não saiu o exame ainda, mas tem medo até que ela possa ter engravidado. A gente espera que não, por causa do ciclo menstrual dela, mas você tem essa preocupação também, é isso? Isso, eu tenho essa preocupação, porque o próprio pai, nem mesmo camisinha usou, sabe? Ele destruiu a minha vida, destruiu a vida da minha filha. Como ela está agora? Muito mal. Sente dores, sente muitas dores, ela me relata dores. Mas eu quero deixar também um alerta para os pais, para as mães, que se um filho sentir algum tipo de dor abdominal ou algum tipo de dor, assim, perto das partes íntimas, para ficar um alerta, para que leve num médico, para que leve num ginecologista, porque às vezes isso não pode ser apenas uma dor de barriga ou apenas uma cólica menstrual, como eu pensei que poderia ser na minha filha, porque ela vem me relatando essas dores, e eu pensava que era apenas uma cólica menstrual que ela poderia estar tendo. E, na verdade, não era isso. Na verdade, era por conta mesmo do ato, porque a minha filha é muito jovem, isso acontecendo com ela, e eu estou indignada. Mudou totalmente a personalidade dela, ela está calada, ela está assustada, está com medo. Eu vi que ela te abraçou várias vezes ali, não quis contato com ninguém que estava aqui na porta, mal conversou com as pessoas que estavam... Mudou totalmente a personalidade dela? Ela mudou completamente a personalidade dela. Eu fui chamada na escola porque ela estava tendo crise de ansiedade, e eu simplesmente não acreditava que era isso que poderia estar acontecendo, porque ele nunca deu indícios. O perfil dele sempre foi de um pai, de um pai trabalhador, que saía às seis horas da manhã para trabalhar e voltava só às seis da noite, e sempre me tratou super bem, tratou a filha super bem, Então, ninguém nunca acreditaria, ninguém nunca acreditaria. Se eu não tivesse visto, pelo perfil dele, ele conseguiu se mascarar. Você acha que foi Deus que fez você naquele dia não tomar o remédio e acabar flagrando tudo isso aqui nesse local que a gente está? Com certeza. Com certeza foi Deus, porque eu já vim orando, pedindo a Deus, para poder, Deus, mudar a minha vida. E eu estava fazendo campanha de oração e estava pedindo a Deus para ele poder abrir as portas, sabe? E para ele mudar a minha vida, porque eu queria uma mudança, sabe? Na minha vida. E nesse dia, simplesmente, eu não tomei essa medicação. E vamos esclarecer para o pessoal que está em casa, por que essa mulher não toma? Por que ela toma a medicação, por exemplo? Ela fez uma bariátrica há pouco tempo, ela precisa tomar esses remédios para dormir, porque causa muita ansiedade nela. E, inclusive, ela se sente fraca, porque o tratamento pós-bariátrico é muito complicado. E agora, uma outra situação, Luciano, o pessoal que está acompanhando o Cidade Alerta, exclusiva essa entrevista. Você, quando chegou no hospital, teve uma outra situação que te causou muita indignação. Foi porque você, ali já, numa situação de fragilidade, junto com a sua filha, disse que foi atendida pelos médicos de uma maneira muito, assim, com falta de interesse. Como que foi que aconteceu tudo isso no hospital, na cidade de Ituiutaba? Isso. A gente chegou no hospital, isso já era de madrugada, né? E foi muito difícil, porque até a médica chegar, a gente teve que ficar, né? A minha filha, depois de passar por um constrangimento tão grande, ainda teve que ficar lá na madrugada, uma menina de 11 anos, ficar lá esperando, né? Pra chamar, chamou o ginecologista, até ele chegar, isso foi mais de uma hora. E quando ele chegou lá, a minha filha, a gente relatando que a minha filha estava com dor, muita dor forte no abdômen, dor nas partes íntimas. Nenhum psicólogo ali pra conversar, não? Nenhum psicólogo ali pra conversar. Uma equipe de assistência social? Só estava o conselho tutelar, que nos acompanhou. E eu relatando pra conselheira tutelar, que a minha filha estava com muita dor, desde quando a gente saiu daqui da cidade de Campinópolis pra Ituitaba. E ela simplesmente, aqui no hospital, eles não quiseram medicar a minha filha, com nenhum tipo de medicamento pra dor. Minha filha foi sentindo dor daqui até lá, em Ituitaba. Chegou lá, a minha filha, depois de passar com o ginecologista, eu senti que ele não teve, não teve assim, não quis me explicar. Eu perguntei pra ele várias vezes, sabe? O que é que tinha, o que é que tinha dado no laudo, no laudo que ele fez, lá do exame dela. E ele não me falou, então até agora a gente não sabe o que é que foi o resultado. Perguntei pra conselheira tutelar, a conselheira tutelar jogou, que era na delegacia lá, que eles iam falar, ninguém me falou até agora, nada sobre o laudo do que deu o exame ginecológico dela. E também a gente precisou de uma médica legista, isso, pra poder ir lá. E ao chegar lá, a médica tentou entrar em contato com essa médica legista, e ela simplesmente falou que não iria até lá, pra poder fazer o atendimento, que era pra gente reclamar na delegacia. Ou seja, na sua opinião, eles não estavam preparados pra lidar com uma situação tão frágil como essa, né? Não tinha de pirona no hospital. Três horas da manhã, eu cheguei com a minha filha, abusada, no hospital não tinha de pirona. Não tinha de pirona. Eu falei pra médica, minha filha tava com dor, ela mandou eu procurar uma farmácia, eu dentro de um hospital, ela mandou eu procurar uma farmácia, pra mim poder comprar um medicamento pra dar pra minha filha, sendo que eu tava dentro de um hospital, um remédio pra dor, uma de pirona, não tinha dentro do hospital. Já conversou ali com a polícia civil, já informou todos os detalhes, vai ser investigado esse fato? Isso, a gente, pelo que a conselheira do Telar me informou, ela relatou isso lá, que essa médica legista não quis comparecer, ela deixou isso lá relatado, e a gente espera por justiça, né, e melhoria também, porque diz que isso não é de agora que tá acontecendo no hospital, não é de agora, porque diz que já deu problemas em várias ocorrências que foram encaminhadas pra lá, por conta de que a médica legista não quis comparecer, tiveram atraso e tiveram que cancelar ainda boletins, BEOs que foram encaminhados pra lá, pra poder, que precisaria passar por essa médica legista e por conta dela não ter ido até lá, deu problema. É uma situação muito lamentável, né, Luciana, a gente vai encerrar com essa entrevista, tá sendo muito difícil pra essa mãe conversar com a nossa reportagem, já tá chegando noite aqui, por exemplo, e aqui, pra finalizar, você quer que a justiça seja feita, que esse homem com o qual você ficou aí dez anos da sua vida, que você pensou que te amava, que te respeitava e que acabou fazendo isso, seja preso, você vê ele hoje como um quê? O que você define pra ele, por exemplo? como um monstro, como um monstro, porque ele se mostrava ser um bom pai, um pai exemplar, e ele se taxava como uma pessoa perfeita, mas que por dentro e por trás, ele é esse monstro, esse monstro com a minha filha, então eu quero justiça, eu quero que ele permaneça preso na cadeia, entendeu? eu quero justiça pela minha filha. Nós vamos acompanhar esse caso. Luciana, é bem forte, né? Volto com você. É um caso que nos espanta, que nos revolta, que nos enoja, é um caso daqueles que a gente mostra pra você no Cidade Alerta Minas, e faz sempre o alerta de que o inimigo está, na maior parte das vezes, debaixo do mesmo teto, dormindo ao lado. A gente não quer demonizar a figura de ninguém, mas a gente quer trazer o alerta pra você que essas violências sexuais acontecem na sua maior parte dentro de casa. Infelizmente, a gente não pode dizer que conhece o outro em sua total identidade. Ah, eu conheço o outro em absoluto. Não conheço. Eu não sei quem ele é em sua essência. E pode passar 10, 20, 30, 40 anos, você nunca vai conhecer o outro. Sabe por quê? Porque você não se conhece o suficiente. Evoluir é um processo de autoconhecimento interminável. Mas nem sempre o que demonstramos ser com o passar do tempo é bom. Nesse caso, a violência veio de uma figura que ela tinha como referência paterna, como uma referência de homem, como uma referência de pai e de família. e tudo isso foi abaixo. Durante um ano, aproximadamente, sendo estuprada dentro da própria casa, no lugar onde ela deveria se sentir acolhida, no lugar onde ela deveria se sentir como se estivesse de fato em um lar. Qualquer coisa é casa, um lar é diferente. Essa menina está recebendo todos os cuidados, nós estamos em contato com o hospital para apurar as graves denúncias feitas por essa mãe, afinal de contas estamos falando de um protocolo de assistência a vítimas de violência sexual que não foi cumprido na sua totalidade e se houve uma negligência com uma criança sendo abusada sexualmente, eu imagino a situação de uma unidade hospitalar como essa para que haja negligência em casos bárbaros como esse. Ao longo da nossa programação você vai acompanhar mais detalhes dessa história. O criminoso foi preso, já foi enviado para o presídio e eu explico mais uma vez para vocês sem problema algum. Luciana, por que não bota a cara dele na tela? Porque eu não posso. Não porque eu quero preservar ele. Ele eu quero que se lasque. Mas eu não posso expor a menina a um sofrimento maior do que ela já está passando. Se eu identifico o pai, eu identifico a criança e portanto ela vai ser revitimizada a todo momento com essa história. Portanto, em respeito à menina e dentro do que prevê a lei, um estuprador não pode ter o rosto exposto. Somente por isso. Se não fosse por isso, pode ter certeza que a cara dele estava aqui e que a recepção dele no presídio seria bem calorosa. fazer o que eu posso mostrar. Eu posso